O governo, deputado Zalci, prometeu 200 mil toneladas de milho para o Nordeste para salvar o rebanho do gado leiteiro e do gado de corte. Isso foi no dia 15 de fevereiro. Fez o leilão agora no dia 3 de março dos caminhões que farão transporte do milho para o Nordeste. O estado de Sergipe não foi contemplado, não vai um quilo desse milho para Sergipe nesse primeiro leilão. E o pior, a portaria interministerial, como foi feito no ano de 2013, ainda não foi providenciada. Não saiu decreto presidencial. O milho no balcão da Conab ainda está sendo vendido a R$ 46,80, inviabilizando a aquisição pelo pequeno e o médio produtor. E o governo ainda não fez nada. Vai completar o mês do anúncio do governo e até agora nada, nada, nada para o Nordeste. Muito obrigado, deputado. Não custa o governo federal fazer o decreto, já anunciou, fez festa no Palácio do Planalto, chamou o ministro da Agricultura, o presidente da Conab, os governadores da Paraíba, da Bahia, do Pernambuco, todo mundo lá fez a que soltou fogos, mas não fez o decreto que é uma coisa simples para que o milho seja vendido no balcão ao preço subsidiário e venha salvar o rebanho. Mas a última coisa, seu presidente, quem tinha 20 cabeças de gado no dia 15 de fevereiro, hoje já tem 10. Daqui a 15 dias não tem mais nenhuma. Está morrendo o rebanho do Nordeste por falta de alimento. E o governo sabe, pode resolver, mas está tardando nas suas ações. Eu volto aqui para a semana. E se o governo não resolver, vou brigar de novo. Espero providências urgentes do governo federal. Muito obrigado. Augusto Carvalho, um minuto.